Olá pessoal, eu sou Pamela Lima, psicóloga aqui de Fortaleza e o Alisson me convidou para falar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da psicologia. Eu estou formada, vai fazer 14 anos esse ano, me formei na Universidade de Fortaleza e assim, eu tenho uma relação de profundo amor, gratidão e realização pela nossa profissão. Sou extremamente feliz com a minha prática dentro da psicologia, já passeei por algumas áreas, já atuei na área organizacional, gosto muito da área de carreira, então atuei em consultoria, atuei em projetos de orientação profissional e de alguns anos para cá, eu vivo exclusivamente do meu negócio, do meu consultório e eu digo meu negócio porque é isso que nós somos, profissionais autônomos, então eu vivo de fato do meu negócio psicologia e hoje eu trabalho como psicóloga clínica, dou supervisão, faço projetos de orientação profissional e orientação de carreira e dou cursos para psicólogos e aí tenho projetos para formação de psicólogos. E aí o Alisson me mandou algumas perguntas no sentido de como foi a minha trajetória até aqui, dificuldades, facilidades, enfim. Enfim, eu acho, gente, que a minha principal dificuldade nessa trajetória, sem dúvida, foi a descrença das pessoas quanto à profissão, né? E quando eu falo dessa dificuldade, eu não falo que isso me impediu de nada, assim, eu sempre tive muito resultado financeiro mesmo, como psicóloga, sempre, sempre vivem muito bem na nossa profissão, mas eu digo dificuldade no sentido de ouvir o tempo todo coisas pessimistas, ter ideias bacanas e não encontrar parceiros, porque as pessoas não acreditam muito na nossa profissão, de não ter tido investimento na época da parte dos meus pais. Para você ter uma ideia, eu fui fazer o meu primeiro congresso depois que eu já era formada, porque os meus pais, em especial o meu pai, ninguém investiu na minha formação como psicóloga, né? Assim, tá aqui, tô pagando sua faculdade e é só. Enfim, e não era uma questão de dinheiro, era uma questão de descrença mesmo, de descrédito, de não acreditar que aquilo ali era possível. Então, isso eu acho que foi um grande dificultador, né? Para projetos, para ideias, para esse investimento inicial. Por outro lado, acho que esse descrédito inicial da minha família foi também um facilitador, né? Porque eu percebi muito cedo que não ia ser com o investimento deles que eu iria prosperar na minha profissão, que eu iria ter que me virar, que eu iria ter que dar um jeito de viver da psicologia. E aí, eu tive, no segundo semestre, um estágio no SEBRAE. E eu fui lotada exatamente na unidade de educação empreendedora. Pronto, ali foi a minha virada de chave. Foi entender, foi conhecer o que era o empreendedorismo. Isso há, sei lá, 16, 17 anos atrás, né? Entender o que era empreendedorismo, entender o que era uma atitude empreendedora diante da minha vida profissional e colocar isso em prática a partir de então. Então, desde o segundo semestre que eu entrei em contato com esse conceito e eu entendi que não haviam determinismos, não era porque todo mundo dizia que psicólogo vai morrer liso, que eu tinha que morrer lisa. Não era porque todos os professores diziam que a clínica não dava certo, que a minha não ia dar. Não é porque todo mundo falava não sei o que, não sei o que, que aquilo tinha que ser. Então, eu entendi que não existia determinismo e que eu poderia, com muito trabalho, com muito estudo, com muito esforço, construir um caminho diferente para mim. E foi o que eu fiz. Então, desde a minha época de faculdade, eu já fazia diferente. Eu estagiava muito, eu estudava muito, eu lia, eu estudava outros assuntos, porque ampliar o meu repertório de conhecimento também foi um divisor de águas. Então, eu não estudava só psicologia. Psicologia, as abordagens, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu estudava também negócios, eu queria também entender de negócios, porque, afinal de contas, eu estava me formando para ser uma profissional autônoma. Eu passei a querer entender o funcionamento de empresas, de comportamento do consumidor, de finanças, de entender como era que eu ia gerir meu dinheiro. Então, eu comecei a ampliar o meu repertório de conhecimento, passei a defender a minha profissão com unhas e dentes, entendendo que o que eu fazia tinha valor mesmo como estagiária. Então, assim, minhas amigas todas estagiavam voluntário. Eu estava estagiando remunerado, então eu não aceitava trabalhar de graça, né? Eu só aceitava trabalhar de graça quando aquilo era muito estratégico para mim. Exemplo, quando eu comecei a estagiar no SEBRAE, eu fui para a unidade de educação empreendedora, que foi algo, assim, que mudou a minha vida. Só que eu não trabalhava na área de psicologia especificamente. E aí eu descobri que tinha, sim, um setor de psicologia no SEBRAE. E eu passei a ficar voluntária lá, porque não era a minha carga horária de estágio. A minha carga horária de estágio eu cumpria na unidade de educação e em outros horários, às vezes sábado, domingo, quando estava tendo evento da psicologia, eu ia porque eu queria observar, porque eu queria aprender. Então, nessas circunstâncias, sim. Em outras circunstâncias, não. Eu queria receber pelo meu trabalho. Então, eu fui nutrindo a minha autoestima profissional desde muito cedo. Eu fui nutrindo a minha seriedade, a validade da minha profissão desde muito cedo. E eu fui nutrindo isso, obviamente, com postura, mas também com conhecimento. Eu fui estudando, eu fui me capacitando, eu fui conversando com outras pessoas para além dos psicólogos, porque isso é outra coisa importante, sabe, gente? A gente fica muito ali, girando em círculo, né? Só fala com o psicólogo, só faz roda de conversa com o psicólogo, só troca ideia com o psicólogo, só fala de psicologia. A gente fica ali rodando em círculo e a gente não amplia o olhar, a gente não amplia as ideias, a gente não amplia a cabeça. A gente sai da faculdade achando que só tem ali alguns poucos caminhos traçados, né? Dentre eles, o concurso público, que eu acho que é o que a maioria de vocês aqui está buscando. Então, conseguir romper com isso e saber que existiam outras possibilidades também foi algo extremamente importante, além de, como eu falei no começo, me afastar daquelas pessoas que eram só negativas, né? Assim, que só tinham descrédito, que só falavam mal, que só detonavam a psicologia. Então, minha época de formação foi assim, me formei, fui para o campo de trabalho e realmente não é fácil. Assim, outras profissões, historicamente, já conquistaram seu lugar de importância, o que não é o nosso caso, né? A nossa profissão, ela está envolta numa série de construções sociais que são extremamente danosas para a nossa prosperidade profissional, né? Então, assim, o olhar de que o psicólogo não é muito científico, né? Que o nosso fazer não é muito científico ou que o nosso trabalho é filantrópico, é de ajuda, é disso e daquilo. Então, tem uma série de construções sociais no entorno da nossa profissão que dificultam a imposição do nosso valor para a sociedade, diferente de outras profissões que já tiveram isso construído. Então, a minha jornada no mercado de trabalho foi de muita luta para fazer valer esse lugar de importância e de crédito que não estava naturalmente construído, né? Mas foi também de muito retorno. Muito retorno. Assim, todos os locais por onde eu passei, escolas, instituições, espaços, enfim, por onde eu passei profissionalmente, sempre trabalhei na psicologia, nunca fiz nem outra coisa na vida a não ser psicóloga. Eu só trabalhei com psicologia, não sei fazer outra coisa e as poucas vezes que eu tentei, muito na época até pelo blá 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 do meu pai, deu errado. Eu só sei ser psicóloga, é a única coisa que eu sei fazer bem. Então, sei, trabalhei na área e, assim, todas as empresas que eu passei, espaços profissionais, enfim, todos eles eu precisei lutar para fazer valer a importância da nossa profissão. Mas todas as vezes o resultado veio. Tanto o resultado de trabalho, propriamente dito, de ter gerado transformação na vida daquelas pessoas que estavam ali usufruindo daquele serviço e tudo mais, como também resultado financeiro, né? E eu me lembro que era um negócio super interessante, era, sei lá, gente, coisa de 8, 10 anos atrás. Era assim, minhas amigas estavam, sei lá, ganhando 2 mil reais e eu estava ganhando 5. Fazendo a mesma coisa. E quando a gente ia olhar para as atividades, eu ia dizer, mas a gente está fazendo a mesma coisa, né? Como assim? E era uma questão de postura. Era uma questão de se valorizar. Era uma questão de dizer, eu não vou trabalhar, portanto. O meu trabalho é importante, eu não aceito ser tratada dessa forma. Né? Assim, era muito uma questão de postura. Quando há alguns anos atrás eu decidi que eu não iria mais ter vínculo com nenhuma empresa, nem consultoria, nem instituição de nenhuma natureza, eu ia viver unicamente do meu negócio, não foi diferente, né? Assim, existe um processo também de você educar o seu público, de você educar a sociedade, de você educar os pacientes para eles saberem como é que o seu trabalho funciona, para eles entenderem o valor da sua entrega, né? Profissionais, pacientes, alunos. Então, essa construção também foi feita, o que me trouxe até aqui, né? Hoje, como eu falei para vocês no começo, assim como sempre foi, eu vivo exclusivamente da psicologia, vivo exclusivamente desse espaço aqui, que é o meu consultório, e um dos trabalhos que me dá maior paixão, maior prazer e maior realização é exatamente o trabalho de assessoria de carreira com psicólogos. Hoje eu tenho um workshop chamado Empreendedorismo para Psicólogos, que inclusive vai ter a turma agora, dia 21 de setembro, em Natal, e a de Fortaleza vai ser em novembro, e vamos ter também em Campinas, São Paulo, no final do ano, em dezembro. Ainda não tenho data, mas a data mais próxima é agora em Natal, no dia 21, as inscrições estão abertas aqui no link da bio do Instagram. E esse evento é a Menino dos Meus Olhos, porque é o evento onde eu ensino negócios para psicólogos, para que as pessoas possam viver daquilo que acreditam, né? E essa semana, coincidentemente, nossa Semana da Psicologia, assim como o Alisson está fazendo esse momento aqui com vocês, eu também estou lá no Instagram, numa série de lives todos os dias, se vocês quiserem também participar, falando de temas relativos ao nosso fazer como psicólogo, então eu estou falando de finanças, de gestão de rotina, de autoestima profissional, de uma série de temas legais, todo dia tem um tema. E essa semana eu estou também lançando o primeiro programa 100% digital de assessoria de carreira para psicólogos, para que eu possa ajudar mais colegas a viver da psicologia, né? Porque, pessoal, a gente tem uma sociedade doente, a gente tem uma sociedade que está adoecida, nós somos o país mais ansioso do mundo, então a nossa sociedade precisa de nós, a nossa sociedade precisa de psicólogos que acreditem no seu trabalho. E eu acredito que da feita que eu dou potência para outros psicólogos, eu também dou potência para a saúde mental do nosso país, tá bom? Estejam todos convidados a participar também nas minhas redes sociais, acredito que o Alisson vai disponibilizar para vocês, Pamela Lima, psicóloga, e estejam convidados também a participar das lives dessa semana, tá bem? Um beijo, parabéns a todos pelo nosso dia.